Não sei se vai aparecer alguma mensagem para vocês. Bom, já estamos gravando, aparece aqui um sinal vermelhinho, bem legal. A gente está gravando para o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube. Boa noite a todos, para quem está aqui ao vivo. A gente está fazendo a reunião agora às 19h30. E hoje a gente vai dar sequência ao estudo da parábola dos dois filhos na vinha. Está lá em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, só está em Mateus. E hoje a gente vai ver os comentários espirituais. São textos muito legais comentando essa parábola que é, para muita gente, tanto desconhecida. Tem uma frase assim que é muito forte, Jesus, quando ele fala que as prostitutas e os publicanos vão entrar no reino dos céus primeiro do que os fariseus. Isso deve ter chocado assim demais os fariseus, como a gente viu semana passada. que eles não colocavam na condição de possível arrependimento os publicanos nem as prostitutas. É como se fosse assim, vocês cometem um pecado tão grave que nem arrependimento vocês têm direito. A gente viu isso em algum comentador. Então Jesus pegou os dois grupos que eram os mais excluídos do ponto de vista de não ter chance mais de se regenerar. E colocou esses dois na frente, em termos de, digamos, quem está na fila primeiro para entrar no reino dos céus, na frente do pessoal que era hipócrita. Porque pelo menos as prostitutas e os publicanos, alguns deles, se arrependiam sinceramente e mudavam de vida. Então é isso que vai ser a lição moral do ensino. A Mayara também chegou. A gente aqui vai, então, começar, passando a palavra para a Elisa e para a Marisa, para que elas possam conduzir. E aí vocês fiquem à vontade, por favor, Marisa e Elisa, para fazer a prece, fazer alguma consideração também do estudo passado. Lembrando que a gente vai ver só os dois últimos slides, que a gente não viu semana passada, mas isso depois da prece. Então já passo minha palavra, câmbio vocês. Eu queria falar a mesma coisa, Marisa. Bom, nós estamos aqui reunidos, mais uma vez, estudando a parábola dos dois filhos na vinha. É uma pericópia, um trecho que só tem no Evangelho de Mateus. Então, nós não iremos ver esse estudo novamente. Vamos tentar absorver o máximo das conclusões, das reflexões que possam ressoar em nossas vidas, né? E para iniciar, a gente vai fazer a nossa prece. Temos aí o nosso roteiro. Então, vamos visualizar essa imagem de Jesus com rosas e aqueles que quiserem fechar os olhos. Querido amigo, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Mesmo que online, mas sintonizados contigo no mesmo ideal. E te rogamos que esse estudo possa fortalecer os nossos corações e os nossos corpos, nossas mentes. E que essas vibrações suaves do teu Evangelho possam envolver os nossos lares, os nossos amigos e todo o nosso povo que precisa tanto de esperança e do teu amor. Fica conosco, que assim seja. Ok. Você acha que é melhor a gente ler a perícope e ir para os slides anteriores, ou ir para os slides e depois ler a perícope? Não, com certeza eu leio a perícope. Vamos lá. Você pode ler, João? Sim. Vamos lá. Mateus 21, 28 e 32. Parábola dos dois filhos na vinha. O pessoal está chegando. Chegou André, chegou também Lorena, que é uma amiga de Isabela. E Isabela também está conosco. O pessoal está chegando. Vamos lá. Então, tradução do Arul do Dutra, né? Do Novo Testamento. Que a gente aguarda, talvez nesse tempo de quarentena, Arul do consiga ficar mais tranquilinho em casa e terminar a tradução, que a gente tanto está ansioso para ver finalizada, né? Vamos lá. Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E aproximando-se do primeiro, diz, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Em resposta, ele disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse, eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Dizem. O primeiro. Jesus lhes diz, amém, vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Pois, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois para crerem nele. Então, está aí a perícope. Curta, né? Mas bem forte, muito bonita também. Para a gente poder ver os comentários hoje. Já pode pular para os slides, Elisa? Pode sim. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, né? Ele disse, desculpa, eu vim olhar aqui, você realmente fez a correção correta no verbo, né? É dos precedem mesmo. É, inclusive, eu fui ver em Jerusalém, se eu não me engano, está no futuro. Aí eu fui ver como é que está lá no grego, naquele aplicativo legal Bible Hub, e está como Haroldo traduz, está no indicativo do presente. Jesus está afirmando. Alguns colocam no passado, acho que Jerusalém coloca no futuro, e Haroldo, ele acerta mais uma vez no presente. Ele fala, vós precedem. Enfim, uma curiosidadezinha que eu esqueci de falar na semana passada, mas é uma observação importante, né? Pessoal, a Júlia, ela tem uma dúvida que surgiu quando a gente estava no dever de casa. Aí, tu quer levantar, Júlia, a dúvida? É porque... Eita, abaixei muito. É porque no nosso trechinho, a primeira pergunta é qual dos dois fez a vontade do pai? E no estudo que a gente tinha acesso, que as meninas fizeram o slide, o pai estava em maiúsculo, né? Aí eu fiquei pensando, será que ele só usou esse P maiúsculo? Como se fosse um duplo sentido ali, o pai dos meninos, mas ao mesmo tempo a vontade de Deus. E aí eu fui olhar a versão que Ismael tinha mandado, e ao invés de ter a vontade do pai em maiúsculo, tinha a vontade de seu pai em minúsculo, que se referia justamente só ao pai dos meninos. Aí Diego apontou algumas coisas que podiam ser, que ele pode falar para a gente aí agora. Tá bom, ok. Pronto, então. Umas questões que a gente levantou foi possibilidades, é que, por exemplo, o pai com P maiúsculo, ele pode estar se referindo tanto diretamente ao pai da parábola como indiretamente a Deus, né? Porque no caso, estaria ali maiúsculo e tal. Sendo que é aquela coisa, não tem como ter certeza absoluta qual era o pai com P maiúsculo ou o pai com P minúsculo que Jesus falou, né? Porque, primeiro, se a gente parar para pensar, a gente tem o fato de que Mateus, ele escreveu provavelmente em aramaico, né? Segundo a gente vai encontrar ali no livro Paulo e Estevam, e aí depois ele foi compilado e escrito em grego, né? Então, quando essa pessoa converteu para o grego, né? Será que ele botou com P maiúsculo ou P minúsculo? Será que isso é significante mesmo ou não? Sabe? Enfim. A questão que a gente chegou foi que era inconclusivo, sabe? Pelo menos a princípio aí. Será pai com P maiúsculo ou P minúsculo? Não sei. Diego, bem assim, é bom citar isso para a gente relembrar algumas pessoas que estão começando o estudo, e até para a gente que está um tempinho a mais, é a questão dos manuscritos, né? Então, lembremos de novo, assim, os manuscritos mais antigos, a gente não tem em lugar nenhum, nem no Vaticano, tem gente que tem umas teorias da conspiração, que tem algum lugar secreto no Vaticano, alguma câmara secreta no subterrâneo do Vaticano, no tipo descendo milhares de escadas, onde estão guardados os originais. Não existe isso. Não tem câmara secreta no Vaticano com manuscritos originais. Deve ter câmara secretas para outras coisas lá, não sei. Mas, assim, para originais do Evangelho, ninguém tem o original. O que a gente tem são cópias, tá? Cópias aí que, com a pesquisa de arqueologia e datação de carbono, essas coisas vão apontar a data do papel, né? que foi escrito lá para o século II. Não tem coisa antes disso, assim. Então, a primeira coisa é essa. Ninguém tem documento original em lugar nenhum. Isso é bom. Até Haroldo fala isso. Por quê? Porque alguém poderia dizer assim, ah, vocês todos estão errados, só a gente está certo. Então, foi bom terem sumido os primeiros para que ninguém quisesse dizer que estava com a verdade mais do que o outro. Então, a gente tem muitas cópias. E nessas muitas cópias, como é que vai estar escrito em grego? Tudo em caixa alta. Então, o alfabeto grego, ele tem, como no português, no nosso alfabeto latino, letras maiúsculas e letras minúsculas. Mas o pessoal de antigamente, que escrevia nos textos clássicos, etc., colocavam tudo em maiúsculo. Então, lá está tudo em maiúsculo. Tudo. Então, o pai lá é um P também. A letra pi, que a gente vê em matemática, né? Pi, que é 3,14. 3 vírgula alguma coisa, a letra pi, que é o pai, é o pateras. Então, lá está, pateras, tem um pi lá, e é um pi maiúsculo. Então, assim, não tem como a gente saber mesmo, né? Então, essas questões de maiúsculo e minúsculo, se era uma pergunta, não tem ponte e vírgula, não tem interrogação, não tem exclamação. Então, só o que tem nos manuscritos são letras maiúsculas, e tudo uma junta da outra. Não tem espaço. Veja, se nem pontuação tem, às vezes a gente vê uma frase e faz assim, será que isso foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Enfim, você vai entender pelo contexto. Alguns tradutores botam afirmação, outros botam interrogação, porque não tinha ponto de interrogação. Beleza? Então, essas questões de minúcias, assim, do texto, em geral, a gente nunca vai ter uma conclusão, porque o texto em si, ele é muito cru. É tudo caixa alta e sem espaço. Beleza? Esclarecido, Júlia? Esclarecido, sim. Obrigada. Ok. Podemos ir para os dois últimos slides? Na semana passada. João, eu estava dando uma olhada aqui, porque eu vi uma versão antiga, nós fizemos duas versões, o terceiro slide que você citou é importante, desculpa. É melhor vê-lo. É, exato, é. Não é para o terceiro. Pronto. Então, vamos lendo aqui na sequência, né, deixa eu ver como é que está aqui a ordem das pessoas. Por ordem alfabética, acho que André é o primeiro, é. André, por favor, pode ler? Sim. Pois João veio até nós do caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependeste depois para crer nele. Jesus cita o que ocorreu com o batista. Quando este chegou, aqueles que haviam dito sim a Moisés não atenderam a voz que clamava no deserto. Enquanto isso, os exatores de impostos, talvez sejam cobradores, né? E as prostitutas, que tinham dito não a lei mosaica, atenderam a pregação joanina e mudaram seu comportamento. E nem sequer diante desse exemplo, os fariseus abriram os olhos. E nem souberam responder na véspera se o mergulho do batista era do céu ou dos homens. Jesus pode aceitar que eles digam que não sabem. Mas, para que não tenham desculpa de seu dólar, faz questão de dizer-lhes que a recusa de atender a João, o batista, correspondia a uma rejeição ao chamado divino do Pai. Pastorinho. Muito bonita essa relação com Moisés, né? Elis, Marisa? Sim, gente, inclusive falando em Moisés, Moisés está aqui participando. Nosso Moisés Dantas Cartacho, aquele sumido. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui. Entre essas 18 pessoas tem Moisés. Moisés sumido. Moisés, tudo bom, Moisés? Gente, boa noite. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Boa. A gente está ouvindo, Marisa. Está ouvindo. Estou falando bem pertinho aqui. Fale bem pertinho. Bem pertinho. Eu achei muito interessante, porque não tinha parado para pensar por esse ponto de vista, né? Era a segunda revelação. E aqueles que não atenderam a primeira tiveram... Se sensibilizaram com a mensagem do amor, do arrependimento ali, da chegada do Cristo. Então, achei muito interessante que essa correlação com Moisés, uns estavam seguindo Moisés há tanto tempo, mas não sobraram identificar o Cristo. Mesmo apesar de todos os sinais que estavam se realizando, né? Da transformação daqueles que não atendiam à lei de Moisés, mas que agora se convertiam. E essa questão de Jesus estar o tempo todo também fazendo as advertências a ele, né? Bom, desse slide mesmo, que eu achei muito interessante, assim, que nós achamos interessante, é justamente essa relação. Quem não atendeu a Moisés, atendia a Jesus. E quem atendeu a Moisés, uma parte de quem atendia a Moisés se recusava agora a atender a Jesus, né? Muito bom. Mais alguém quer comentar esse slide? Se não, vamos passando. Próximo a ler, acho que é Alexandre, né? Que chegou agora. Alexandre, amigo, você pode ler esse próximo? Cláudia, boa noite. Desculpa, atrás, eu estava... Eu estou fazendo também teletrabalho e, enfim... Tranquilo. Comentagens bíblicos. 21 e 32. Pois João veio até vós, no caminho da justiça, e não creste nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependeste depois para creirem nele. Esse crente não era uma forma de crendice qualquer, que tenha infestado a moderna igreja evangélica. Pelo contrário, subentende obediência e trabalho. E essa obediência e trabalho implica em dedicação total. Os discípulos que não agem e nem são transformados à imagem do Cristo, não são crentes. Aqueles a quem falta a dedicação e a transformação moral à imagem do Cristo, em realidade, não são crentes regenerados. Claro. Um comentário forte do Champlin, né? E, assim, como ele era, no caso, quando estava encarnado da igreja evangélica, ele pode fazer a crítica interna, né? É interessante a gente sempre fazer críticas ao nosso próprio movimento e nunca tratar, assim, pelo menos abertamente, em público, criticando outros movimentos, salvo raras exceções, né? Para a gente não estar parecendo estar falando mal do outro. Mas Champlin era da igreja evangélica e está fazendo uma crítica. E a gente pode entender isso também em relação a todo tipo de cristão, né? Nós, espíritas, também, muitas vezes, dizemos que temos uma crença em Jesus, mas a gente não tem, de fato, a fé no sentido de fidelidade, de confiança irrestrita, enfim. As nossas obras não mostram isso. É isso que o Champlin está dizendo. Elisa, Marisa. Maiara, estamos escutando? Sim, pode falar, Maisha. Esse slide, ele me lembra muito daquela diferenciação entre uma pessoa convencida e uma pessoa convertida, né? Que, quando você é convencido, pressupõe apenas algo do intelecto mesmo, do jogo de palavras, de... Enfim, mas quando você é convertido, você pressupõe uma mudança de atitude, uma transformação mesmo, no câmbio. E esse texto aí que você está falando, que o título dele é Convencer-se e Converter-se, inclusive, está no Dever de Casa, está com o Alexandre e a Michele. Menina, spoiler! Você pensa? Foi mal! Não, imagina, é bom que já avulça a curiosidade, ó. Legal, então vamos deixar para o comentário espiritual, né? Deve ser sensacional, mas é isso mesmo, é o que a Maia falou, né? A gente tem que ter aquela fidelidade fazendo relação com nós espíritas. Lembremos que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, os quatro tipos de espíritas. Esse caso aí daquele que diz que crê nos fenômenos, muitas vezes é aquele espírito experimentador, que fica só na superficialidade, não chegou no nível do espírita cristão, que é aquele que está se esforçando todos os dias para ficar um pouquinho melhor nas qualidades do homem de bem, né? Esse, de fato, é um cristão espírita verdadeiro. Vamos lá, seguindo. Esse é o último, também do Champlin, na ordem aqui, vamos ver quem é que está, acho que é Diego. Pode ler, Diego. Pois. É o mesmo versículo do anterior? É, é o mesmo. Certo. Decorar-se não, brother. No caminho da justiça. Conforme Meyer explica, esta está em vista um homem totalmente reto e justo. Não é a pregação da justiça que está em foco. A palavra caminho, do grego rodos, com frequência significa uma doutrina ou padrão de conduta. Precisamos vincular esse caminho ao Messias, porquanto João Batista o anunciou. Foi por esse caminho que João Batista palmilhou. E não está fora de lugar refletir aqui sobre o fato que Jesus é o caminho. Mas, mais do que qualquer outro, Jesus apontava para o padrão do caminho, sendo ele mesmo a materialização desse caminho. Esse caminho da justiça soa também em mim como o caminho da lei hebraica. Então, aqueles que conheciam a lei hebraica que deviam, primeiramente, ter ouvido o João. Eles realmente tinham o coração muito endurecido, estavam muito cegos. E o fato de Jesus citar nos slides anteriores os publicanos e as prostitutas é algo muito chocante para a época. E é preciso que a gente se transporte para esse período, porque a intenção de Jesus, no caso, era chocar mesmo. E fazendo o contraponto entre esse caminho da justiça e a exemplificação, que é o caminho do amor, da justiça, que é o próprio Cristo. A gente tem uma discrepância de posturas, mas em nenhum momento eles ouviram ou ouviam João Batista. Mas as prostitutas e os publicanos, sim. É interessante quando ele diz assim, João veio até vós no caminho da justiça. Então, João estava nesse caminho. João palmilhava esse caminho da justiça, como ele bem falou, o caminho da lei, o caminho da Torá. Então, assim, era inegável para o público, em geral, que João era um profeta verdadeiro. Isso era inegável. Até Herodes reconhecia isso. Daí o seu temor em fazer qualquer tipo de mal a João. A gente fica pensando assim, bom, se o pessoal lá escreveu e deixou registrado como livro sagrado o texto de Isaías, que foi um profeta, do Jeremias e tantos outros, por que ninguém deu atenção a João? Se ele demonstrava pelos atos e pela vida dele que ele era um profeta. Então, é isso que Jesus fala. Vocês são contraditórios. João viveu esse tempo inteiro e vocês viram a forma como ele viveu, de modo justo e correto, no caminho da justiça, vivendo a lei, e vocês não deram atenção a ele? Mas, assim, para a gente, a gente entende por quê, né? Porque também Isaías e vários outros foram desprezados, foram assassinados, enfim. É a contradição humana de não querer ter o compromisso com a mudança, né? E quem vai incomodar o nosso estado de conforto, a gente acaba excluindo, seja não querendo ouvir ou mesmo assassinando, como foi o caso que fizeram com o João Batista. Ok? Podemos ir para o dever de casa? Tudo certinho? Vamos lá. Então, antes disso, tem uma mensagem. Elisa ou Marisa, quer ler a mensagem? Mensagem de Alcione? João? Oi, Paulo. Não, eu estava só... Da hora que eu ia falar, caiu a minha ligação aqui, mas só sei o seguinte. Na verdade, assim, não há incoerência nossa, né? O ser humano, eu imagino. É que a proposta desses profetas é que são propostas, entre aspas, indecorosas, né? Para aquilo que a gente quer ainda, né? Ligado às questões materiais. Como eles vão impedir um despreendimento, né? Aí, isso acaba realmente para a gente sendo um pedido muito além do que a gente quer, né? Tá, viu? Beleza. É verdade. Marisa e Liz, querem ler a mensagem de Alcione? Eu vou ler. Marisa, qualquer coisa, complementem. Nós escolhemos a mensagem de Alcione, do livro Renúncia, que para muitos de nós é bem conhecida. Às vezes, tantas vezes repetida, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Porque nessa segunda parte, nesse segundo momento, nós vamos nos deter em versículos. A sugestão de Marisa é bem interessante, que a gente pudesse dividir a perícope em pequenas versículos, em pequenas pérolas para a gente formar esse colar. E aí, a tentativa de Alcione é sempre fazer com que a gente faça essa espiral, né? De fazer o estudo, conhecer, meditar, sentir e viver. Então, para iniciar esse formato, a gente trouxe a frase só para reviver e rememorar os conceitos da nossa, vamos dizer assim, benfeitora, que é Alcione. Muito bom. Quando Marisa falou comigo... Ah, fala Marisa. Pode falar, João. Marisa? Não, eu ia dizer, quando você falou comigo da proposta, eu falei para Marisa, né? Cara, que sensacional, porque é um vórum de a gente organizar até os textos de dever de casa. A gente vai lá no site do Né Brasil, ou acha outras referências, vê, às vezes, seis, sete textos, e a gente, muitas vezes, organiza, assim, aleatoriamente. Então, como os textos vêm com o versículo destacado, alguns vêm com a perícope inteira, outros vêm só com um ou dois versículos, fica a sugestão para as próximas duplas, eu pelo menos vou querer fazer isso, de a gente organizar, certo? Texto 1, texto 2, texto 3 até o 5, na ordem dos versículos da perícope. Então, por exemplo, se um comentário de Emmanuel vai falar do primeiro versículo da perícope, a gente bota esse comentário de Emmanuel como o primeiro texto do dever de casa, beleza? Fica bem organizado. E também outra coisa é a gente citar o versículo e a gente poder comentar, a dupla, o trio, poder comentar sobre o versículo em si. E a gente, muitas vezes, não fazia isso. É o que o pessoal lá em Minas Gerais fazia e o livro surgiu, né, o Luiz Imperecível. Eles ficavam analisando cada versículo. Então, além do texto do comentador espiritual, a dupla vai poder também, nessa hora dos que cada um tem 15 minutos, vai poder tecer considerações sobre o versículo que ficou com a dupla. É uma ideia muito boa e a gente vai tentar fazer isso na medida do possível, de acordo com os textos que forem aparecendo lá no site e a gente for achando referências. Então, não é obrigatório, certo? É uma proposta. A gente sempre fala que o NEP está aberto e tem que se aperfeiçoar continuamente. Então, eu, particularmente, achei a proposta sensacional e vou querer aplicar. Mas aí é livre para cada dupla que tiver responsável fazer como melhor entender, beleza? Câmbio? Gostei também. Salve a exceção, quando tiver um texto, tipo, de Kardec, que fala sobre a pericopa inteira ou de pastorino, né? É. Aí a gente bota o final ou para o início. É, a ideia é assim. Eu acho que a ideia de um texto que fala de tudo é bom no começo, né? Porque ele dá, tipo, um panorama. Ou deixar um para o começo, um para o final para arrematar. Enfim, mas assim, a intuição da gente vai nos guiando na hora lá. Vamos seguindo aqui com os slides. Tem mais outra frasezinha aqui do Emmanuel. Então, gente, eu até pedi... Essa ideia, a gente trouxe esse slide aí, para poder fundamentar ainda mais essa ideia de fazer separando por versículo. Dividir o dever de casa por versículo. E aí eu sempre... São duas coisas, assim, muito lindas. Inclusive, há muito tempo eu e a Elis já namoramos muito aí essa foto de Jesus com esse buquê. E que está muito ligado com o que o Emmanuel vem dizer aí no Fonte Viva, né? Eu vou ler e aí depois eu comento a imagem. No Fonte Viva, o Emmanuel vai dizer assim, ó. Que existem expressões no Evangelho que a maneira de flores a se salientarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto, para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. E o Emmanuel está trazendo essa proposta, né? Ele fala desse modo de estudar. Inclusive, ele faz isso o tempo inteiro, né? Os Evangelhos por Emmanuel fazem isso. Então, ele vai chamar a atenção para as expressões. E ele coloca assim como se fosse uma flor, né? De um ramo. Então, a gente imagina assim. A perícope é um buquê. É um lindo buquê. O buquê reunido, as rosas todas reunidas, trazem uma beleza. Trazem um perfume. Mas, cada rosinha que compõe aquele buquê, ou seja, cada versículo daquela perícope, tem o seu perfume peculiar. Tem o seu brilho. Traz a sua própria profundidade. Então, nós podemos estudar tanto no aspecto como um todo, mas não vamos nos esquecer das rosas e do seu perfume. E aí, daí vem essa ideia de dividir por versículo. Mesmo que a dupla pegue um versículo que está vinculado a um determinado texto, e aquele texto não comenta alguma expressão naquele versículo, mas que nós sabemos que ela traz, aquele versículo pode ser aprofundado, aquela expressão, ou aquela palavra pode ser aprofundada, Então, que a dupla trabalhe a sua própria capacidade de interpretação, de inspiração, para poder trazer alguma coisa para o estudo, a fim de que nenhuma expressão se perca, a fim de que nenhum perfume fique sem inebriar e envolver a todos. Entendeu? Então, a ideia, na realidade, é essa. E aí, por que que dessa vez foi tão difícil selecionar os textos? Porque, por exemplo, o primeiro versículo, vocês vão ver que tem lá a palavra assim, que vos parece. Então, aí já caberia um texto do Emmanuel, onde ele fala sobre a aparência, sobre o parecer. E aí, depois ele vai falar de vinha, vai falar de trabalho. Aí tem vários textos que podem fundamentar a extração desse perfume relacionado com a vinha, relacionado com o trabalho. Então, é muito difícil, porque às vezes um versículo só possui ali quatro expressões que trazem para nós muita profundidade. Se a gente for, se nós formos estudar cada uma delas, trazer a visão espírita daquela expressão. Mas aí, o que que acontece? A gente não tem tempo para isso. Então, nós podemos, coloca um texto, a depender, né, dois textos, quando for pequenininho, pelo menos, coloca o texto, e aí a dupla, estude o texto, mas não deixe que nada se perca do teor do versículo. Se não consta no texto, traga alguma coisa, né, uma reflexão do próprio coração. Então, é isso, gente. Muito bom, muito bom mesmo. Eu li essa cidratinha aqui de Emmanuel, no Fonte Viva, mas assim, não ficou gravado na minha cabeça. E a imagem ajuda a gente a memorizar. O Diego escreveu sobre o colar de pérolas, né, que é aquela imagem também da gente sair coletando e fazer um colar. Lá, no caso aqui, a gente está colecionando várias rosas para formar um buquê, e depois analisar cada rosa em particular, dentre elas, as que mais chamam a atenção. Então, são duas imagens que ajudam a gente a memorizar o nosso método de pesquisa, minucioso, e a imagem do colar de pérolas e a imagem do buquê de rosas, agora com o Emmanuel. Ô, João, esse do colar, inclusive, é um outro slide que não está aqui, mas eu vou mandar no grupo, que eu tinha separado também há muito tempo atrás, porque eu fiquei apaixonada do Emmanuel falando, que aí tem uma imagem, e tem o Emmanuel também, o que ele fala a respeito. Mas eu vou dar um print aqui e vou mandar lá no grupo, tá, para a gente meditar também. Ok, eu acho que a Elis falou que ia comentar sobre a imagem, ou foi Marisa? Essa aqui, Jesus. Vocês vão comentar, ou já comentou? A gente pode passar? Não, já encerramos o comentário. Se é que pode acrescentar mais alguma coisa? Enquanto vocês refletiam, eu me lembrava de um trechinho de Alcione também, que diz assim, que é muito conhecido o nosso, às vezes as coisas ficam tão repetitivas que a gente acaba não meditando mais, né? O Evangelho, em sua expressão total, é um baixo caminho ascensional, cujo fim não poderíamos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. E os detalhes são essas rosas, são as pérolas que a gente precisa meditar, tanto para compreender de uma maneira mais ampla, mas principalmente para ressignificar nas nossas vidas. Ok, gente. Então, são oito horas e seis minutos, certo? Aí está a listinha das duplas, dos trios, enfim, são cinco grupos. A gente tem, em média, 15 minutos para cada grupo. A gente também não se estender muito, terminar antes das nove e meia, isso é importante. Nove e quinze, mais ou menos, a gente pode terminar. Então, vamos focar o nosso tempo aí em torno de 12 minutos para cada grupo, 12 a 15 minutos, para a gente poder terminar também na hora, tá certo? Então, vamos começar agora os comentários espirituais. A Júlia escreveu aqui, minha mãe não está muito bem. Então, Júlia, se você precisar sair... Ah, tá. Sei que você ia precisar sair para dar uma assistência. Tá, mas qualquer coisa, fique à vontade, viu? A gente está aqui na vibração. A gente vai começar os comentários. Hoje eu estou bem travado. Mas, assim, por exemplo, primeiro sou eu, Nay e Mai. Nayara não está presente, porque ela está com... Sentiu um pouquinho indisposta, está com cólica, e não está entre nós. Mas, assim, quem quiser comentar também depois que Mai e eu falarmos, vocês podem falar, certo? Ficando dentro desses 12, 15 minutos, está tranquilo. Não precisa ser só a dupla que tem que falar, não. Outras pessoas podem interagir. A questão é só a gente observar o tempo, eu vou ficar olhando aqui. Então, dividir com Mai, são dois textos. Um texto está na Revista Espírita, a mensagem do Santo Agostinho, que está aí um trecho que a gente escolheu, e o outro é um texto de Emmanuel, certo? Então, eu vou comentar esse primeiro, e Mai vai comentar o texto de Emmanuel. Primeiro versículo, como Marisa estava falando, a questão do que vos parece, Jesus pergunta, e aí afirma o homem tinha dois filhos, e aproximando-se do primeiro, diz, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então, fazendo uma pequena, em breve análise do versículo, tem essa questão do parecer, como Marisa bem disse, Jesus coloca para os ouvintes, como eles apreciam as coisas, Jesus não impõe nada, é importante sempre salientar isso, ele diz assim, o que parece para vocês? Como é que vocês veem isso que eu vou dizer agora, depois dessa pergunta? É um pedagogo mesmo, viu? É, como parece para vocês. Ele não diz assim, a lição, bum, é essa, né? Nas parábolas é sempre um modo de expor, didaticamente, e cada ouvinte vai compreender, de acordo com o seu grau de consciência, sua capacidade de assimilação. Jesus lança uma questão. Aí diz, né? O homem tinha dois filhos, e aproximando-se do primeiro, né? Estava conversando com Marisa também, e aí a gente falava sobre essa expressão do aproximando-se. Falava sobre essa expressão do aproximando-se. A gente está dando um retorno aqui. A gente está dando um retorno aqui. Quem é que está com o microfone aberto? Ah, acho que era de... Do aproximando-se, né? Então é bonito assim, imaginando a figura desse pai de família como sendo Deus, ele se aproxima do filho. A gente tem sempre essa ideia de Deus como providência. Deus na concepção cristã, na concepção judaica, na concepção espírita, que é a concepção que a gente segue, né? A judaica cristã espírita é um Deus que cuida das suas criaturas. Não é um Deus que fica lá no final do universo, criou leis e, tipo, um programador de computador, deixa o computador rodando sozinho, e ele vai embora tirar férias, vai passear, e deixa lá o computador sozinho. Não é assim. Ele cuida permanentemente dos seus filhos. Então é bonita essa expressão. Ele se aproxima do filho. Ele não fala de longe. Ei, menino, vai trabalhar! A gente vê muitos pais fazendo assim, gritando de longe. Até de uma forma áspera, mandando o filho trabalhar. Esse não. Ele chega junto. Deve ter falado com muito carinho, né? Você está próximo da pessoa, você não precisa gritar. Tem até uma expressão que diz assim, quando duas pessoas estão discutindo muito, os dois estão perto um do outro, e falam muito alto, é porque os dois estão longe, na verdade, em termos de sentimento. E quando os dois estão muito próximos, e falam baixinho, como um casal romântico, ou como dois grandes amigos, eles falam baixinho, porque estão bem próximos mesmo. Não só próximos fisicamente, né? Aquelas palavras ditas assim, com a doçura. Isso é muito bonito. Então você se aproxima, você fala baixo, porque você já tem intimidade com a pessoa. Você grita quando você está longe. Isso é interessante. Então tem essa expressão do aproximar-se. Isso é muito bonito. E aí vem a mensagem do Santo Agostinho. Ele vai fazer a interpretação do que seria essa linha. João, João, rapidinho. Oi, mãe. E só terminando essa questão do versículo, gostei muito do que você falou. A gente não tinha debatido, mas achei massa. E dessa questão do aproximar-se, do estar perto, de ser essa figura paterna. Mas ao mesmo tempo, existe realmente a questão da autoridade aí, que ele chega para o filho e diz, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele não chega para o filho e diz, filho, você vai trabalhar hoje na vinha? Não, ele na verdade dá a ordem, né? Porque é um pai que sabe o que é melhor para o seu filho. Câmbio. Beleza, muito bom. A gente vai ver sempre isso no comportamento do próprio Jesus, que reflete o que Deus é. Então Jesus falava, vocês vendo a mim, vocês estão vendo como é Deus. Jesus sempre era, como o João de Ante eles falam, um misto, o que a gente não consegue ser ainda, de força e leveza. De ação e de descanso. Ele sempre agia com as duas coisas unidas, como aquele símbolo do taoísmo, que tem o preto no branco e um está inserido no outro. Então as duas polaridades de ânimos e de ânima em Jesus, elas já formavam a síntese e ele agia assim toda hora. Então ao mesmo tempo que ele é carinhoso, próximo, que ele fala de forma suave, ele também dá uma ordem, como diz Mayara, está em um caso imperativo, vai. Ele não fica perguntando, ele diz, vai fazer isso. Mas é um vai que é dito com amor e não com violência, e não com agressividade, como a gente faz ainda. Nós fazemos, damos ordem assim, com muita violência, com autoritarismo. Então Jesus tinha autoridade, agia com autoridade, mas nunca era autoritário. Ele nunca era autoritário. Então, sobre a vinha, né? Que é aquele conjunto de árvores que produzem uvas. E as pessoas trabalhavam nela, né? Jesus usa muito desse símbolo. Como é que o Santo Agostinho vai interpretar essa figura? Ele diz que a vinha representa o espiritismo. Achei muito bonito quando eu li isso, porque o símbolo que os espíritos desenharam, logo no início do livro dos espíritos, que a gente às vezes esquece de ver, é o símbolo de um ramo de uma parreira. Vocês abriam o livro dos espíritos lá no Prolegômenos, que tem aquela mensagem linda, assinada por vários espíritos superiores. Tem o desenho de um ramozinho com cacho de uvas, né? As folhinhas. E ali está o símbolo do trabalho espiritual. Então, remetendo aí à primeira revelação, que também a uva era o símbolo da revelação divina. Por isso que a gente no NEP também usa o cacho de uvas como nosso símbolo, né? Tem toda uma conexão aí com as três revelações. Então, quando o Agostinho fala que a vinha é o espiritismo, ele está falando também dessa representatividade, que ele é um dos que assinam a mensagem do Prolegômenos. O próprio João Evangelista assina Sócrates, enfim. Eles fazem a conexão e a gente percebe que há a coerência nas mensagens. Isso é muito bonito. Os símbolos vão aparecendo em vários lugares e a gente vai vendo que estão tudo conectados, né? Ninguém está falando uma coisa sozinha. Uma mensagem aparece na Revista Espírita, a mesma mensagem no Livro dos Espíritos, outra aparece no Evangelho, outra vem com Emmanuel. Então, assim, é a concordância dos ensinos. E aí, o Agostinho, depois que diz que a vinha é o espiritismo, ele vai, então, dizer uma mensagem para nós que somos espíritas. Ele diz o quê? É preciso mostrar que essa vinha é poderosa e forte. A gente tem que mostrar, sim, para poder abrigar as pessoas que vêm em busca do consolo. E diz que as crianças, aquelas pessoas que estão iniciando, precisam ajudar os mais fortes para manter essa vinha e propagá-la. A energia da juventude, a vitalidade da criança, muitas vezes, complementa o momento de cansaço que quem já está na frente da linha de batalha é mais experiente, mas já está mais cansado. Então, a jovialidade daqueles que estão começando, né? Estão mais empolgados, estão deslumbrados com a doutrina, dá um ânimo para os que já estão há mais tempo e estão um pouquinho mais cansados, né? Então, o Agostinho faz essa combinação aí do jovem com o mais experiente, os dois trabalharem juntos. E ele fala, cortai os brotos e plantai-os em outro campo. Eles produzirão novas vinhas e outros brotos em todos os países do mundo. O que ele quer dizer com isso? A gente não concentrar o trabalho em um lugar só. A gente tem que cortar, tem que podar, para que a vinha cresça mais e dê mais frutos. E isso é espalhar a mensagem. Como a gente vê hoje, o mundo inteiro aí tem centros espíritas, tem federações, tem conselhos espíritas. E o que o Agostinho recomendou, a gente vive hoje, mais de 150 anos depois, uma realidade no mundo, né? A gente tem um conselho espírita internacional, enfim, a coisa se espalhou. Isso é unificação, meu povo. Sim, exato. É o trabalho da unificação. E no final, ele faz algo meio que profético, né? No sentido, assim, mesmo de futuro, né? Profético no sentido de fazer uma previsão de futuro. Ele diz assim, Então, é um destino, é uma fatalidade que nós temos de viver segundo a lei de Deus. Mais cedo ou mais tarde, a gente pode chegar mais rápido, se a gente quiser ir pela consciência ou pode demorar pela nossa rebeldia, mas um dia todo mundo vai beber desse suco e vai, digamos, ter um banquete espiritual na alegria da alma já purificada. Então, de minha parte, de Agostinho, é isso. Alguma coisa a mais, Maí? Ou outra pessoa? João? É brevezinho, gente. Essa questão da vinha, eu acompanho também o estudo miudinho com a Luísa Alves na internet. Sim. E ele comentou no estudo da semana passada, né? Que a vinha, isso é mais uma interpretação, é o campo de aprimoramento espiritual em que o mestre vem nos convidando. É através do espiritismo, através da renovação da igreja, abrindo uma nova visão de interpretação do evangelho. E aí, eu achei bem curioso como ele remeteu a gente na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, que ele fala assim, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante, ele fala, para vós, não, para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Aí, no item A, a pergunta se subdivide nesse ponto A, ele diz assim, essa chama ou centelha tem cor? A resposta é, tem uma coloração que, para vós, vai do colorido, escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos escuro. E aí, fez-se uma associação da cor da uva, essa uva, inclusive essa nossa uva aqui, essa uva, esqueci o nome, essa escurinha da gente aqui, que ela se aproxima mesmo de uma cor rubi. Então, o espírito tem essa coloração aí, eu achei bem legal, essa associação vinha, uva, e agora com esse texto aí que vocês colocaram, maravilhoso. Obrigado, gente. Show de bola, Alexandre. Eu nunca tinha feito essa ligação da questão da cor, do espírito mais evoluído ser rubi, e o rubi remeter, em termos de tonalidade, à cor da uva. Mais uma conexão, tá vendo? A gente tem que buscar sempre essas conexões, que elas estão presentes na codificação, e nas obras de espíritos e médios sérios. Se o espírito ou médio não for sério, a princípio vai ter uma informação assim, isolada. Ela tem que concordar com outras informações. Mas vamos lá, que a gente tem mais uns cinco minutinhos só, a menos três minutos para ver o outro texto. O quê? O João me sabotou. Meu Deus. Vamos lá. Bora lá. Próximo texto, que está Segundo as Meninas, no Reformador, e é um texto de Emmanuel, em que Emmanuel, maravilhoso, né? Fofíssimo, em que ele vem, como sempre, trazer diversas situações altamente atuais, que acontecem com a gente, e vem dar meio que as soluções para isso, relacionado, obviamente, com a nossa perícope. Então, vem falar de angústias que a gente sente, de uma pessoa que é ingrata com a gente, ou seja, né? Coisas que acontecem, normalmente, no dia a dia de todo cristão. E ele vem dar a receitazinha da gente, para a gente lidar com essas situações. Então, ele vem citar, acho que, uns quatro ou cinco situações. E sempre, ao final delas, ele vem dar, realmente, essa receita. Viu, pessoal? Anotem aí, viu? Todo mundo com sua caneta, seu caderninho na mão. São as seis, né? São as seis? Pronto. Primeiramente, para a gente refletir sobre essa situação, ou ele utiliza o termo meditar, ou pensar sobre, ou seja, realmente amadurecer aquilo na gente, né? Preciso aprender a lidar interiormente com essa situação. E, depois, ele vem utilizar trabalha e serve. Então, para todas essas situações, primeiramente, refletir, pensar, meditar acerca daquilo, já que ninguém está pronto para tudo, então, a gente ainda precisa amadurecer aquilo dentro da gente. E trabalhar e servir. Não ficar ocioso, estar sempre buscando contribuir de uma forma útil e, principalmente, servindo a todos. Então, vamos dar uma lidinha. O trabalho é o refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valioso otimismo. O trabalho acrescenta as energias. o serviço a todos revela divina sementeira. O trabalho reconforta. O serviço aos outros anula os detritos do mal. Então, essa casadinha aí, realmente, dá super certo, viu? Trabalho e, sobretudo, o serviço. Tem outro, João? Claramente, não fui eu que fiz os slides, né? Tem isso aí. Foi João e Nai, tá? Nai, veja, querida. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. O trabalho é a esponja bendita sobre as magos do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. E aí, ele termina e encerra dessa forma auge, né? Zero defeitos, é, mano? Dizendo que trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Viu, pessoal? Lembrando de trabalho, toda ocupação útil. Então, a gente tá produzindo transformação, oportunidade e movimento. E o servir é criar simpatia, fraternidade e, consequentemente, luz em volta da gente e em volta dos outros. Câmbio! Muito bom, a gente passou um minutinho. Vamos seguir para o outro grupo, né, gente? Os comentários, assim, fora da dupla do trio, a gente faz dentro do tempo, beleza? Como a gente já teve a participação da Alexandre, vamos seguindo para o grupo 2. Ismael, Larissa e Luíde. Fiquem à vontade. 15 minutos, valendo. Luíde, você vai começar com a primeira mensagem e eu comento a segunda. Pode ser? Beleza, Larissa. Positivo. E operante. Boa noite, pessoal. Então, o texto que ficou a nosso encargo foi o arrependimento da Joana de Ângeles, com viés altamente psicológico, texto, assim, que exercita sempre a Joana, a nossa busca ao Aurélio, né, ao dicionário, ou ao dicionário do Google. Mas, enfim, é uma experiência sempre boa. Então, aí, a gente dividiu o nosso entendimento e aprendemos que ela faz, assim, nós divisamos cinco passos. Primeiro, ela apresenta o que é o arrependimento, dizendo que é um mecanismo interno nosso, da nossa consciência, como se fosse um sinalzinho, um alarme da falta que cometemos. Ela vai dizer que isso é arrependimento, a apresentação dela. Então, por exemplo, às vezes a gente se questiona, poxa, por que eu agia daquela forma, da forma X, por exemplo, com a pessoa? A gente se arrepende, né? Então, isso é o arrependimento. E, nesse sentido, quando a gente tem esse sentimento, temos dois caminhos, que são os caminhos que ela vai caracterizar. O primeiro, eu posso cultivar em excesso esse arrependimento, gerando aí um outro nível, evoluindo esse sentimento para um sentimento de culpa. Portanto, o arrependimento, ele vai ser prévio ao sentimento de culpa, e isso vai desencadear males tóxicos na consciência. Esse é um caminho. O outro é o caminho da não passividade, isto é, reconhecermos o erro e, através de uma atitude dinâmica e corajosa, então, vejam esses dois ingredientes, né? A coragem, a gente vai retificar. Então, ela vai dizer que a queda é normal na marcha. Então, a gente tem que seguir esse caminho. E aí, o terceiro seria o aconselhamento, porque ela vai dizer que, em vez de seguir esse caminho de cultuar, de cultivar em excesso o arrependimento e na inatividade, vamos acatar as sugestões do arrependimento. E aí, ela vai exemplificar, ela vai dar quatro exemplos. Dois daqueles que transviaram, por assim dizer, e dois daqueles que souberam utilizar bem o arrependimento. Isso é fantástico, de uma pedagogia incrível. Ela vai dizer que Pilatos lavou as mãos, né? E deixou Jesus ser levado ao suplício e Judas, arrependendo-se gravemente do erro, enforcou-se. Por outro lado, ela vai dizer que Maria de Magdalena e Simão Pedro foram exemplos que utilizaram bem esse arrependimento, transformando-se em exemplos para nós. E, finalmente, ela vai fazer um pedido. Ela vai dizer lá no final do texto que seja o teu arrependimento aquele que dignifica e que libera, tornando-te tranquilo e realizado. Então, em suma, esses cinco passos foram os passos que nortearam a gente no entendimento do texto. Agora eu vou passar a palavra para o casal mais lindo do NEP. Câmbio de Sli. Então, vou pedir para passar o slide. Então, tudo que o Luiz falou está resumido aí, né? A gente trouxe algumas passagens, né? Que representam essa apresentação do arrependimento, a caracterização do arrependimento, o conselho que ela faz a respeito do arrependimento. pode passar. O slide. Aí, nesse outro slide, nós temos os exemplos, né? Que Joana traz a respeito e o pedido que ela nos faz no final, né? Seja o teu, o arrependimento que dignifica e liberta, tornando-te tranquilo e realizador do bem. Isso é o que o arrependimento é capaz de fazer na gente, né? Quando o bem é planeado. Aí, pode passar o slide. Aqui, nós temos uma mensagem da revista espírita, né? Escrito pelo Espírito João, o discípulo. E ele faz uma comparação. Ele diz o seguinte, com arrependimento, a semelhança a uma tempestade. Mas, por que a semelhança a uma tempestade, né? Uma tempestade traz, né? Turbulência causa um tumulto. Muitas vezes, né? A tempestade dói. Então, o arrependimento a princípio pode causar toda essa turbulência na agenda. Mas, depois, no fim, a tempestade, ela purifica, ela traz renovação, ela traz esperança, ela é poderosa, né? Então, são características da tempestade que tem relação com arrependimento, né? Outro ponto interessante que essa mensagem traz é que o espiritismo tem papel de reacender a esperança das almas culpadas. Porque, muito tempo, se cultivou a ideia do inferno. A ideia de que as almas culpadas, né? Elas estariam condenadas e não adiantariam se arrepender. Então, o espiritismo, ele tem esse papel, né? De ressignificar, mostrar que há esperança, que há a chance de reparação, né? Para quem cometeu algum erro. E, por último, João, né? O discípulo, diz assim, o arrependimento é uma virtude ativa, que nos aproxima de Deus. É uma virtude que demanda ação, certo? Não é uma virtude passiva. Ela é uma virtude que demanda ação, que demanda reparação, que demanda renovação. Então, fazendo um link com a passagem, o trecho que a gente ficou de comentar é, em resposta, ele disse, não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. Quantas vezes na nossa vida a gente age assim, né? Dizendo não. Não para os convites de trabalho que a gente recebe. Dizendo não, né? Muitas vezes, para os nossos pais, né? Para as situações que nos chegam. Mas, essa pessoa realmente se arrependeu. Porque ele foi. Ele não se sentiu culpado, ficou parado. Ele não pensou em ir. A passagem diz que ele se arrependeu e foi. Ou seja, ele trabalhou, ele agiu, né? Então, demonstra que esse filho realmente entendeu o significado do arrepentimento. Pois, essas eram as contribuições, né? Se alguém quiser comentar. é interessante. A gente tem mais cinco minutos ainda, viu? Fique à vontade. É, o pessoal voou aqui. Tem muita coisa, vocês conseguiram ir muito rápido. Jonathan, é um texto bem interessante. Mas, mas voltando como a Larissa terminou aqui ao versículo 29, né? O filho diz não quero, mas depois arrependendo-se foi. Ele podia ter se arrependido e não ter ido, né? O que acontece com muita gente. Eita, não foi. Me arrependi, ela de ter ido, né? E aquela oportunidade passou. Ele não, ele arrependeu-se e foi depois. Pode ter chegado atrasado, pode ter chegado no meio do trabalho em si, pode ter perdido a instituição inicial ali para os trabalhadores, mas foi. Não deixou de ir, né? É o que Joana fala no texto dela, né? Que existem vários tipos de arrependimento. A gente fala muito da questão do arrependimento e da culpa, mas ela traça um perfil dentro do próprio, da própria postura de arrepender-se. Existem formas de arrepender-se. E tem pessoas que se arrependem e terminam optando por posturas muito drásticas em relação a si mesmo, né? De culpa, de estagnação e outras que, muito pelo contrário, não. Elas vão aproveitar desse momento de equívoco, não, vou correr atrás, vou fazer o que eu não fiz, deveria ter feito, mas não vou ficar cabisbaixo, não vou levantar, vou ter confiança de que eu posso ainda, ainda dá tempo, ainda há tempo para ir atrás do meu objetivo, enfim. São essas posturas, né? Que estão nas entrelinhas dessa passagem e que a gente precisa dar bastante atenção, é muito prático, muito, muito palpável para o nosso dia-a-dia a gente aplicar essa questão do arrependimento aí. Câmbio, comentários aí agora da galera. Dentro dos exemplos, é rapidinho, que foram colocados aquelas imagens que Luiz debutou, imagina intensa de Luiz, né? Paulo de Taço também, né? A gente vê sempre a lição de Paulo de Taço que estava lá andando no seu camelinho teve a visão de Jesus e quando ele soube que era Jesus, ele disse que quer isso que eu faça e ele vai lá e faz. Ele não fica se lamentando, não fica se remoendo, nem chorando por Estevam, por Abigail, embora, claro, que deva ter sentido uma dor profundíssima por ter feito o que ele fez, mas ele se prontificou a trabalhar. Então também não ficou remoendo, remoendo e parado, não, né? Mais um exemplo, só isso. Câmbio, ter mais três minutos, quem quiser falar. A gente pode também aproveitar o tempo, né, para ver os outros grupos, porque o tempo também não está completamente fechado, né? É, se não tiver mais ninguém, a gente pode pular, certo? Sim, já tem tempo, se não quiser mais comentar, a gente pula também, até 15 minutos, beleza? Beleza, eu queria dizer, né, que Maria de Magda, ela foi citada como exemplo nos dois textos, né? Então ela é um grande exemplo de arrependimento, né? Assim como o Paulo, assim como as outras seguidas, mas pode prosseguir. É verdade, é verdade. Alguém que, alguma vez, mas o Lina falou, eu queria, eu queria só fazer uma pergunta, a Ismael, Ismael colocou uma questão do arrepender-se e não fazer, né, e não ir. É, porque assim, a gente tem várias questões, remorso, né, arrependimento e tal, e a pergunta é, o arrependimento, assim, em si mesmo, verdadeiramente, ele representa, aí, o Larissa falou de Magdala, né, representa efetivamente uma mudança, né, ou seja, se eu, eu conseguiria me arrepender verdadeiramente e não ir, e não fazer algo, não, não, não fazer a, a, compensar aquilo, o erro, enfim, né, essa é uma pergunta que eu queria, assim, saber de vocês. Muito boa pergunta, amigo, excelente. É, eu, eu enxergo como o princípio do processo, né, ou arrependesse, mas, é, não é uma demonstração de que o ciclo do, vamos dizer assim, da redenção foi, foi completo, né, arrependesse para depois, com a consciência renovada, iniciar o processo de reparação, acho que é um, o ponto inicial, mas é preciso que esse processo seja feito verdadeiramente, né, com, absoluta verdade. Eu até comentava na semana passada, é, a respeito da postura de um dos dois filhos, dos filhos, do filho que disse sim, né, ele disse sim da boca para fora, mas ele nunca aceitou, né, porque se ele tivesse aceitado, a postura dele teria sido outra, né, então, é, foi algo absolutamente de boca para fora e de aparência. Arrepender-se é justamente um processo bem interior, bem particular, que não envolve essa questão da aparência, né, dizer algo não é, de fato, interiorizar. Enfim, não sei se eu consegui responder ou dar a luz aí sobre essa questão, mas deixe os amigos aí, Larissa e Luiz, se quiserem comentar alguma coisa. Gente, pelo tempo, a gente já está no minuto final, eu queria só, talvez, para complementar o que o Ismael falou, lembrar o que a gente falou semana passada, na questão das palavras, né, essa palavrinha, Haroldo coloca a nota do rodapé, então ele vai dizer que a palavra pode ser traduzida como arrepender, sentir remorso, sentir pesar, então a gente viu lá quando o João estava no início da missão, ele dizia, arrependei-vos, o reino está próximo, e a palavrinha que está lá é outra palavra grega que significa literalmente mudança de pensamento, não é essa que aparece aqui nessa não, essa aqui tem mais a ver com o sentimento, você sentir algo, poxa, eu errei, cara, está pesando no meu coração, o que o João fala lá é mais profundo, a mentalidade já muda, é uma mudança de consciência, então o que o Ismael falou, é um processo, a gente muitas vezes nas palavras, tem que explicar, porque a palavra por si só não esgota o significado, mas, por exemplo, no caso de Paulo de Etasso, ele teve um insight ali de consciência, ele mudou a mentalidade da água para o vinho, assim, da água para o vinho a gente fala naquele momento, mas ele já vinha num processo interno, como Emmanuel descreve, ele tinha uma luta interior, ele sentia aquela vontade mais abafava, sentia aquele impulso e mudança mais abafava, ele estava já germinando dentro dele, e a visão do Cristo foi a gota d'água no bom sentido, para ele girar a chave, ele gira a chave e passa a ter uma nova consciência, mas é uma questão de palavras e, de fato, é um processo, tem um processo que você tem que seguir até chegar ao seu término, enfim, muitas vezes as palavras não são suficientes para expressar. Vamos lá, próximo grupo, dado ao tempo, grupo 3... Deixa eu só comentar rapidinho, bem rapidinho, prometo. 30 segundos. É que eu achei muito interessante mesmo o grupo trazer essa questão dos dois arrependimentos, porque eu estava olhando o arrependimento justamente só naquela forma como o João colocava, mudança de pensamento. E é muito interessante, porque o primeiro filho, ele estava sendo mal visto, mas ele se arrependeu e o arrependimento dele é justamente esse de mudar. E aí, eu achei muito interessante que no seu grupo mesmo vocês trouxeram um trechinho que fala que o trabalho reajusta as forças do espírito e o serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Ou seja, é o arrependimento que reconquista o respeito. Ou seja, o filho que tinha sido desobediente, ele estava sendo mal visto, mas por se arrepender mudou toda a história. Exato. As ações dele fizeram que ele fosse visto com outros olhos pelas pessoas. Muito bom. Grupo 3, Michelle e Alexandre. Michelle, se não tiver incondições ou não tiver vontade para falar, tranquilo, a gente entende. Alexandre, se quiser começar, a palavra está com vocês. Tá, Jean. Michelle, você quer fazer algum comentário? Bem, se Michelle quiser algum comentário, fica à vontade, por favor, Michelle. Pessoal, essa passagem aí, 20 e 30, aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse, eu vou, senhor, e não foi. Graças a esse estudo, eu trago sempre, cada passagem, cada personagem, eu visto, eu uso a maquiagem, eu uso a roupa, eu entro no perfil de cada um dessas personagens. E sou eu, o meu compromisso diante da doutrina que eu digo que vou, e vou empreender uma reforma, e não faço, e vou adiando, e vou adiando, como no versículo anterior, a gente viu que, pelo menos, em algum momento das nossas vidas, porque a gente não faz isso, a gente não faz essa, esse arrependimento no todo, no completo dos nossos equívocos, da maneira equivocada como a gente se comporta, mas, em alguns pontos, a gente é capaz, sim, de arrepender-se, nessa parte mesmo emocional, de cair a ficha, de dizer, caindo em si, a gente consegue fazer uma renovação de objetivos, de sentimentos, de uma ressignificação da própria existência. eu me vejo muito nisso aqui, de dizer que eu vou, mas, em seguida, eu me pego fazendo outra coisa. É lembrando de pau, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas o bom é que, apesar de ainda estar oscilando, não digo nem oscilando, ainda não ter assumido compromissos mais firmes, em alguns campos de mudança, eu já consigo ter consciência, responsabilidade, pelo menos, não vou dizer responsabilidade, mas consciência. Eu acho que é isso que o texto quer trazer para a gente. Olha, tem gente que vive uma vida de erros, de equívocos, uma vida que não está muito bem pautada, conforme o convite de Jesus a vivenciar o evangelho em sua plenitude, mas que, em algum momento da vida, se arrepende. então isso abre, na verdade, um horizonte para que a gente não fique, como vocês comentaram na passagem anterior, se martirizando em uma culpa paralisante, que enraiza no passado. Eu tenho muito problema também com essa coisa de culpa, muito problema mesmo, vez por outra eu me pego, mas graças a Deus, graças ao Espiritismo, aos exemplos que eu tenho, ao nosso estudo, eu consigo cortar algumas das raízes que me prendem. E, por exemplo, há mais ou menos um ano atrás, eu vinha dirigindo, perdão, há um ano atrás eu pedi perdão à minha irmã, quando a duplicação Campinas João Pessoa ainda estava em fase de conclusão, uma boa parte da BR estava sem sinalização horizontal. Eu não percebi que eu havia entrado em uma parte da pista em que a mão era dupla. E aí estava a minha irmã no carro e eu fiquei brincando com ela no carro, só da coisa gostosa, a gente passar para um lado e para o outro assim, balançando e não vem ninguém embaixo. Poxa, gente, eu fui para o lado esquerdo da BR e voltei para o lado direito. Quando eu voltei, olha, veio uma fila de carro numa velocidade tão assombrosa que eu parei o carro para chorar. Pedi desculpa a ela naquele momento, mas eu estava tão ali movido pelaquele momento ali que foi uma desculpa assim, deixa para lá. bem, enfim, ano passado, durante o evangelho, eu lembrei esse evento da minha irmã porque eu me martirizava por aquilo. Poxa, se eu tivesse desencarnado ali, ou eu ainda, se eu tivesse saído do vivo e minha irmã tivesse desencarnado, como é que eu ia estar hoje? Então, eu vou dar reis para ela e pedir desculpas pelo comportamento irresponsável que tive. Porque, muito embora eu já, eu, eu tivesse adotado uma outra postura, dirigindo, inclusive, na BR, principalmente em BR, eu ainda não tinha me dirigido a ela para pedir desculpas. Então, isso estava me travando. Então, abre-se um campo para a gente, tem uma reforma assim, a gente erra e Deus é tão bom que não cobra tintim por tintim dos nossos erros e nos dá a oportunidade de renovar, de arrepender-se. Então, eu vejo muito nisso aí, me vi muito nessa passagem aí. Lembrei também da passagem da parábola do bom samaritano, onde passa um levita, que tem as suas obrigações no templo, e um sacerdote, ambos lá comprometidos com religião, com os cultos, com a administração da religião no seu todo, mas passam e vem aquela criatura lá sofrendo e deixa para lá, passa para lá. Então, também me vejo nisso. Eu ignoro, vez por outra, vez por outra, sempre e sempre, não é vez por outra não. A dor está lá, está aqui dentro da minha casa. E aí, eu ignoro, eu passo, olha, está na hora do evangelho, estou indo para, hoje é quarta-feira, tem o passo magnético no Asas, e a gente deixa para os que ficam a responsabilidade de ir lá, de conversar, de atenuar a dor, de perguntar o que está havendo, dói aonde. Então, essa passagemzinha, eu vesti a carapuça assim por completo. Me arrependo, é claro, de muitas coisas que eu vim refletindo, desde essa leitura, da passagem desse estudo, e peço a Deus que possa cortar as raízes do passado, que não seja um arrependimento enraizante, que me enferruje, as engrenagens da alegria de viver, de me renovar, de suportar um novo caminho, porque nem sempre é só arrepender, você vai ver, poxa, mas se eu for mudar de conduta aqui, isso vai me custar tanto, vai ser pesaroso, eu vou ter que me dedicar mais a A, B ou C. E olha, gente, só para vocês terem ideia, eu hoje moro só com meu companheiro aqui numa casa, no bairro do Catolé, mas a casa, se alguém me perguntar onde é que você mora, é tanto que todos os meus documentos e correspondências, eu moro na casa da minha mãe, e lá moram 10 pessoas, a casa tem muitos quartos, mas moram 10 pessoas e nos intervalos entre almoço e jantar, dá em média de umas 15 pessoas por dia lá em casa, nesse horário. Então, quer uma oportunidade melhor para viver se é o evangelho do que numa comunidade dessa? Porque a minha casa é uma comunidade, é uma verdadeira comunidade, é uma pensão. O nome da minha mãe é Elza, a gente chama a pensão da Elza. E eu vejo, eu me confesso aqui, me entrego, que em muitos momentos mesmo eu passo por ali como o sacerdote, como o levita. E terça-feira tem um nepe, quarta-feira tem o passe lá, sábado tem reunião no centro espírita de novo, quinta-feira a gente que está no evangelho lá em casa. Mas e aí? Isso está me servindo de quê? Se eu não for lá, se eu não me arrepensando mudar de conduta, ou pelo menos aproveitar a oportunidade. Nem sempre a gente teve a oportunidade ainda de errar. A oportunidade está ali, está convidando ao trabalho. É a vinha, como a gente comentou ali, como o João introduziu, a vinha é o campo de burilhamento, do próprio crescimento espiritual, da oportunidade. E a vinha está aí, está dentro da casa da gente, está também no centro espírita, está no estudo, mas será que eu estou dando conta de vencer, aí de trabalhar na vinha como deveria, para o próprio burilhamento, para a própria felicidade? E aí a gente se sente orgulhoso sim. Olha, eu estou fazendo meu papel de bom espírita, eu estou, por exemplo, no grupo da família, Jesus Cristo no céu e Alexandre no centro espírita. porque da nossa família a pessoa que tem mais tempo também e que tem mais se dedicado ao estudo sou eu. Aí as pessoas ficam só Alexandre, é claro que eu fico feliz, mexo com o ego, mas esse orgulho e esse ego talvez não esteja me fazendo muito bem não. Então, agradeço mais uma vez por participar desse estudo com vocês, porque essas coisas pequenininhas acabam dando umas espetadinhas. a bola do orgulho está muito, não é Alexandre? Está grande demais. Aí vem uma leitura dessa com agulhinha bem doce, suave, pá, para murchar um pouquinho a bola, para dizer, olha, não vai por aí não, pense um pouquinho melhor, ressignifique isso aí, dá uma utilidade melhor a esse estudo, ao que você vem aprendendo e, graças a Deus, a gente vem tendo essas oportunidades através do estudo e, enfim, tem esses lados aí, tem um próximo slide, que é pequenininho, que a Mayara, inclusive, já deu spoiler, se vocês quiserem passar para o próximo slide. Vou passar. Perdão, amigo. Tem mais cinco minutinhos, Alexandre. Alexandre? tem uma travada aí. O áudio dele está aberto, mas acho que travou, né? É um texto de Emmanuel, um livro perante Jesus, que fala sobre ser convencido, ser convertido. Alexandre? Agora ele vai entrar de novo. Oi, gente, desculpa, caiu a bateria, descarregou ali, eu não percebi. Mayara, foi maravilhoso o seu spoiler. Aquelas coisas que, ainda bem que você adiantou muita coisa aí do que a gente já ia comentar. Então, cinco minutinhos, Alexandre. Tá, jóia. Mayara falou aí a parte essencial disso aí, né? Que a gente se convence da verdade, e nós como espíritas, eu vou tocar bem nisso aqui, é que a gente, por exemplo, a gente se convence da lógica, da obviedade, da reencarnação, mas esse convencimento traz alguma mudança interior, porque eu não tenho, eu acredito que a reencarnação é uma coisa mais lógica e óbvia da vida, pra mim, tá inserida no contexto de toda a vida, de tudo. Então, mas o que é que eu tô fazendo com esse conhecimento? Tá me ajudando a errar menos ou mais? Perdão, mais não, a refletir um pouco mais sobre as coisas? Então, vou terminar aqui, finalizar aqui, deixar aí que vocês acrescentarem com os comentários aí enriquecedores de todo mundo, tá, Jorja? Obrigado aí, desculpa por ter me alongado um bocado aí. Tranquilo, amigo, você tá dentro do tempo. Mayara, como eu tirei um pouquinho do seu tempo no começo? Quer comentar essa passagem, Amanda? Mayara, Mayara. Não. Não sei nada que você fala. Gostei muito do depoimento de Alexandre. Estive refletindo muito esses dias essa questão da quarentena como realmente um intensivão mesmo na família. É aquela coisa, né? Muitas vezes cada um tem a sua rotina, o seu trabalho, muitas vezes só se vê à noite e quando se vê, mas essa quarentena todo mundo dentro do mesmo, da mesma casa o tempo todo, às 24 horas por dia, tá sendo de um aprendizado muito grande. Câmbio. E é realmente pra isso que a gente vê em família, né? Exato. Mais alguém? A gente tem mais dois minutinhos aí pra passar pro próximo grupo. Se não tiver mais ninguém... João, Lorena escreveu um comentário interessante agora aí. Lorena, tá conosco hoje aí? Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Ela fala aqui... O arrependimento é um processo que nos convida a despertar, é esse? Fala, Lorena. Pode falar, Lorena. Habilitivo. Fala, Lore. Fala. Então, eu achei muito interessante o comentário da Alexandra porque é bem pessoal e aí toca muita gente e isso do remoto e da culpa a diferença dos dois. Mas o arrependimento como eu falei aí ele é um processo de despertar. É o primeiro momento que você entende que tem que ter uma mudança e aquilo começa a incomodar. Então, é todo um processo para que você realmente se transforme e mude. Muito bom. Então, podemos seguir? Então, aí é recordar essa situação como eu falei e gerar desconforto. É importante quando a gente olha para trás e tem esse remoto, remoto, sabe? Porque é esse sentimento de que não está bem, que não foi bom, como ele disse. Eu fico lembrando de eu estar na estrada e aquilo ser uma coisa ruim e o que poderia ter acontecido. Isso é importante para que hoje ele não faça mais isso. Então, eu acho o remoto importante e imprescindível para que hoje a gente seja o que a gente é e não faça, não cometa os mesmos erros que a gente já cometeu. mas o remoto ele não é a culpa, que a culpa é ficar preso nesse sentimento de que eu poderia ter feito diferente e não conseguir seguir. Então, achei muito importante. Agradeço. João. Oi, Elissa. Oi, Elissa. É só para complementar a reflexão, assim, essa mensagem é muito bacana e acho que de alguma maneira a Alexandre contemplou ela falando um pouco das suas angústias que também são nossas. Mas o Emmanuel traz um trecho bem interessante que diz dessa diferença de você se convencer e se converter que se parece muito com os dois filhos. De um que era convencido, mas não agia e o outro que era convertido e agia. Então, ele diz que no momento em que você se desliga dos domínios do eu, ele diz somente o homem é verdadeiramente convertido a Jesus. adquira suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu buscando o reino de Deus, que seria fazer a vontade do pai, né? Eu acho que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, é importante a gente pensar nisso fazendo reflexão em nós mesmos, porque nós ainda estamos ainda nesse limiar do ego, da vaidade, de fazer as coisas para ouvir elogios e quando chega a dificuldade é que a gente realmente testa, sabe, se você se convenceu ou se se converteu. E acho que todos nós estamos nessa caminhada, só para fechar a reflexão. Muito bom, então vamos seguir para o próximo texto, né? Atentando ao nosso tempo, a gente está bem de tempo, que é o grupo 4, está com o Diego, Isa e Júlia. Oi, Júlia, tu quer começar? Eu acho que o trecho que eu comentei ele tem mais a ver com os trechos finais do texto e tal. Tá bom. A Isa vai querer falar no final? Farem começando se eu tiver algo a acrescentar. Ou quer falar logo no início, Isa? Não, não, prefiro que vocês falem, vocês elaboraram o estudo. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Vocês já arrasaram. Aí qualquer coisa eu vou falando, tá bom? Tá. O nosso trechinho, ele começa com essa frase aí. Qual dos dois fez a vontade do pai? e como os outros grupos que vieram antes explicaram bem e como a gente já tinha visto na semana passada nos slides das meninas, a desobediência que é vista na figura do primeiro filho ou do filho que diz ao pai que não quer ir à vinha, essa desobediência ela era passiva de punição para os judeus. mas a gente também viu que o segundo filho fez que a gente não sabe se foi uma mentira ou uma dissimulação ou se foi apenas não cumprir com a palavra de qualquer forma a gente viu que o ato de violar a palavra aqui ainda pior porque era em relação ao próprio pai era pior do que não haver prometido a gente viu isso no comentário do Kinder semana passada então violar a palavra era pior do que não haver prometido que foi o que o primeiro filho fez ele foi desobediente só que a gente viu que depois arrependendo-se o primeiro filho foi à vinha e aqui eu queria chamar atenção para essa palavra arrependendo-se que eu estava olhando pelo lado bom arrepender e trabalhar que foi o que aconteceu com esse primeiro filho que eu acho que é a chave do ensinamento de Jesus nessa passagem justamente por ter se arrependido respondendo a essa pergunta qual dos dois fez a vontade do pai o primeiro filho então teria sido a resposta correta e foi justamente a resposta dada pelos fariseus para Jesus então Jesus responde aos fariseus dizendo amém vos digo e por amém a gente também viu semana passada que Jesus concordava com a resposta dos fariseus e dessa forma o filho que se arrependia fazia sim a vontade do pai só que aí Jesus traz a lição dessa historinha dessa parábola para a situação que estava na sua frente e aí ele diz amém vos digo que os coletores e as meretrizes vos procederão vos precederão no reino de Deus a gente sabe que para os fariseus isso pareceria um insulto tremendo porque como a gente viu também por um comentário do Kiner a coleta de impostos e a prostituição elas eram vistas como práticas fora do judaísmo só que aqui Jesus puxa novamente a atenção para a figura de João Batista e aí eu coloquei essa imagem aí dele que achei fofinha e o próximo grupo vai explicar melhor porque que a imagem dos coletores das meretrizes estaria ligada estariam ligadas a João Batista mas essa figura de João Batista que seria aquele que clamou todo o povo o arrependimento dos homens pois o Messias já vinha o Messias já estava para chegar e eu acho essa música essa letra do Tim da Vanessa extremamente ligada às duas últimas perícopes que a gente está estudando porque a vida de João foi clamar ao povo pedir arrependimento esse arrependimento bom porque o Messias estava vindo e aí as duas perícopes que a gente está estudando são situações em que o Messias está aqui o Messias chegou e ainda tem pessoas que ainda não se arrependeram é só que a questão do arrependimento que foi tão levantada por João Batista e agora é novamente trazida por Jesus com todo seu amor quando ele olha para meretrizes e publicanos e enxerga seu potencial divino não é a de dizer que essas figuras seriam melhores que os fariseus a gente entrou nesse acordo Diego pensou assim também mas é a de dizer e eu trouxe aí uns trechinhos do livro Missionários da Luz que eu estou lendo agora e não tem como não ficar na cabeça mas essa questão do arrependimento na passagem é a de dizer qual de nós não é devedor e aqui embora os fariseus não notassem eles eram sim devedores assim como publicanos e meretrizes mas diferentemente das figuras apontadas por Jesus eles no momento em que se encontravam eles não tinham direito a esse acréscimo de misericórdia que eu coloquei no segundo trechinho que é apontado por Alexandre o mentor de André Luiz nesse livro que é um acréscimo de misericórdia que é recebido com a renúncia com o perdão sincero com o despertar e com a mudança de pensamento que é a metanoia que a gente estava estudando que é recebido com o arrependimento genuíno e aí eu vou passar a bola para o resto do grupo e também vou parar de falar que não vai entrar na parte de Paulo André e Israel show de bola 5 minutos gravados aqui os outros dois tem mais 10 minutos podem dividir em 5 e 5 tá lindo o tempo eu passo aí pronto tá todo mundo me ouvindo bem então uma coisa que ficou muito marcada ficou muito marcante para mim nesse texto especificamente é que ele fala sobre igualdade sabe ele fala sobre uma palavra que ela não está presente no texto mas que para mim eu acho que ela sintetiza a ideia do texto é humanidade a gente muitas vezes foca em categorizar as pessoas dizer que ela pertence a uma determinada classe ou a outra mas essa lição de Jesus em especial ela se direciona a avaliarmos Júlia tem um microfone tá aberto eita desculpa tá bem tem um atalhozinho bem simples ctrl d fica aí a recomendação para todos aí aí pronto então tem um trecho do texto que ele fala o seguinte há muita diferença entre quem chora e aqueles que fabricam lágrimas nos olhos alheios é uma passagem assim meio dura né que é uma assim um tapa de luva assim na cara dos fariseus né que vai falar assim sobre a questão de tipo é os fariseus eles se achavam melhor porque estavam em atividades relacionadas a Deus aos céus ao templo mas ao mesmo tempo eles eram pessoas que acabavam por magoar as outras com as suas atitudes com os seus orgulhos né e é engraçado que a princípio a gente vai pensar ah então as meretrizes e os publicanos eram os melhores e na verdade quando o texto começa justamente dizendo assim ó não é porque Jesus falou que as meretrizes e os 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 publicanos seriam iguais ao primeiro filho que tinha se comportado melhor que a ação deles também não é passível de reprovação né na verdade é a grande moral da história é não é porque alguém é fariseu não é porque alguém é publicano não é porque alguém é prostituta né que a gente vai julgá-los não é pela categoria é pela forma como eles estão agindo e aí tem esse outro trecho aqui que não está exatamente do jeito que está escrito mas representa um pouco a ideia de uma frase os ignorantes infelizes que seriam equivalentes a essas prostitutas e os publicanos quando despertos para o serviço do bem avançam destemerosos porque eles sentem a extensão da falta correspondente à responsabilidade de cada um então é interessante isso porque tipo o que importa não era o que eles estavam fazendo antes o que importa é que eles se arrependeram e mediante a constatação da falta que eles estavam fazendo eles destemerosos prontificaram-se ao serviço no bem sabe e aí vem de novo essa questão da palavra humanidade né todos nós somos avaliados perante a nossa humanidade perante a nossa igualdade enquanto filhos de Deus é uma coisa que é comum a todos e não pela nossa posição social então olha só que bonita essa lição de Jesus que ele traz né e aí uma reflexão que eu estava trazendo nesses dias era a respeito desse quadro que nós estamos atualmente que eu trouxe para o grupo né nos powerpoints sobre como às vezes a gente tem algumas provações coletivas como é o caso do coronavírus né e aí eu trazendo aqui a reflexão para o grupo dentro do whatsapp sobre caramba olha só que interessante tipo essa enfermidade ela apareceu uma privação coletiva e que ela nos afeta a todos de forma direta ou indireta a gente não pode dizer que afeta a todos de forma igual porque a gente sabe que tem gente que vai por exemplo para os postos de saúde para poder enfrentar de frente a doença tem gente que vai fazer seu papel ficando em casa tem gente que vai fazer seu papel e estava passando agora aqui a pouco o carro dos garis e a gente lembrando caramba é um pessoal que está aí tem que trabalhar todo dia sem equipamento de proteção né então existem sim pessoas que estão mais vulneráveis a doença mas ao mesmo tempo lembra bastante a questão de que a responsabilidade por superar essa aprovação que a gente está passando no momento ela parte de todos nós a gente não pode esperar que tipo a gente vai fechar os olhos e deixar sei lá o pessoal se virando lá fora porque tudo só vai se resolver no momento em que todo mundo assumir uma responsabilidade coletiva entender que não é eu estou me protegendo individualmente entender que eu estou fazendo minha parte para que a gente possa proteger todo mundo sabe então é interessante que as aprovações coletivas elas elas necessitam que a gente quebre a noção de categorização humana e que a gente passe a pensar em todos nós como seres humanos pensar novamente nessa palavra humanidade né a humanidade que é importante aqui nesse aspecto e que os fariseus estavam tão presos na questão da categoria e por isso Jesus vem com essa lição não para dizer que os publicanos e as meretrizes eram mais importantes mas justamente para falar dessa importância vai lá Isabela talvez e aí pessoal vou até liberar aqui a tela a minha fala na verdade é bem rápida só sobre um trecho da fala de Emmanuel que me chamou muita atenção que ele vai falar pelo menos me lembrou de uma coisa não era não sei se era isso que ele queria dizer especificamente mas me lembrou de uma fala de Arthur Arthur Valadares que o pessoal agora né Diego falando desse tempo que a gente está passando e tem muita gente fazendo lives e palestras e tudo mais o que é sempre bom sério um dos movimentos espirituais nunca foi tão bom pelo Instagram você abre tem sempre alguém fazendo live inacreditável hoje eu estava na cozinha quando eu vejo a Feb live é quando eu abro Miriam Duzi mas enfim aí Arthur é um desses que está fazendo e ele estava falando e trouxe um encontro entre Eurípides e Barça Nuf com Jesus aí é disso que eu vou falar dona Spoiler mas por quem me lembrou Emmanuel vai dizer assim por irmãos dessa classe ele falando exatamente de pessoas que que essa questão de você dizer que vai e não vai ou dizer que não vai e se arrepende ele vai falar assim por irmãos dessa classe encontramos todos aqueles que devidamente informados pelos avisos da religião quanto aos deveres da solidariedade vivem acomodados com a egolatria e com a dureza de coração muito embora desfrutem do ensinamento religioso caminho aberto à aquisição da própria felicidade e se ele está falando ele fala Emmanuel começa dizendo assim ó vamos lembrar que o senhor se reporta nesse momento aos companheiros que estão petrificados na rebeldia que mesmo depois de ter recebido o convite tecnicamente ter aceito esse convite né após após dar a luz eles se permanecem petrificados perversos permanecem sem fazer nada e daí ele vem falar isso e me lembrou talvez falando de fariseus e dos sacerdotes mas se a gente traz para o nosso e não só nós espíritas mas nós cristãos ou nós qualquer pessoa que abraçou uma religião uma fé e deve a ela fidelidade nesse sentido a gente não vive de acordo e daí bateu muito o Jesus e daí bateu muito com esse texto que Arthur tinha trazido que era exatamente o nome A Vida Escreve de Hilário Silva que está na segunda parte muita gente deve conhecer mas enfim é esse encontro e para ser sucinta Euripides encontra Jesus em sonhos em desdobramento algo assim e vai falar com ele é no momento vem vai sendo descrito aí no começo e ele pergunta Senhor por que choras? Jesus estava chorando certo? E daí como Jesus não responde ele pergunta choras pelos descrentes do mundo? aí Jesus olha para ele e diz assim aí eu estou lendo não meu filho não choro pelos descrentes aos quais devemos amor certo? mas choro por todos os que conhecem o evangelho mas não praticam e daí essa fala teve impacto para Euripides inacreditável é tanto que ele acaba o texto dizendo assim desde aquele dia sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência entregou-se aos seus necessitados e aos doentes sem repouso e quer um dia servindo até a morte e realmente quando eu escutei essa história exatamente nessa live eu fiquei assim caramba tem noção do que é Jesus do que a gente está fazendo de Jesus chorar se esse relato for verido nesse sentido de realmente Jesus está sofrendo pelo que a gente está fazendo e faz tanto sentido sem noção eu fiquei assim meu Deus e a responsabilidade que a gente tem porque uma coisa é alguém que que não foi dado tanto e disso vai ser tirado mas é quem foi dado mais sabe e se a gente não está cumprindo o papel não está fazendo o que deveria ter feito para mim bate muito com isso que Emmanuel falou esses irmãos que receberam o convite mas estão petrificados que receberam avisos da religião mas está lá sem fazer nada sabendo que deve amar sabendo que deve servir mas está nessa redoma numa bolha de egoísmo com muitas coisas a gente está e daí enfim para mim foi pessoal e enfim querendo ser melhor até porque a gente tem tanto carinho por Jesus que eu acho que não tem nenhuma pessoa nesse grupo que queira decepcionar sabe que vê um relato assim e a gente fica meu Deus é o nosso mestre é uma pessoa tão querida para a gente que nossa não sei nem o que dizer falei muito mas é isso pessoal câmbio dos líquidos show de bola Isabela pelo tempo vamos para o último grupo né que é o 5 está com André Israel e Paulo textinho de Emmanuel no Fonte Viva câmbio vai companheiro cadê tu pode começar companheiro aí cadê Israel Israel que tem que começar manda ver Israel vai mesmo é Isa eu que tenho que começar eu ia deixar só vocês dois falar mas tá bom vamos lá então nesse primeiro slide aí a nossa passagem nosso peripe né pois João veio até vós no caminho da justiça e não credes nele os publicanos e as prostitutas creram nele vós porém vendo isso não vos não vos arrependesses depois para crerem nele então esse texto de Emmanuel em Fonte Viva ele fala das diferenças e ele acentua muito a essa questão do crer da crença né que ele ele vem e nos fala que os publicanos e as prostitutas também são aqueles que adoram o Senhor e creem nele mas não fazem a sublime vontade do Pai mas vendo João Batista que faz a vontade do Pai no caminho da justiça eles se arrependem esses são comparados aos primeiros filhos que conhecem creem no governo divino mas não querem fazer a sua vontade dedicam-se as suas paixões mas vendo João Batista arrependem-se e vão a vinha então eles vêm a vinha a trabalhar então Emmanuel fala dessas diferenças ali da crença dizendo que destaca no texto que que entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade aliás desculpe Emmanuel nos destaca aqui que tem diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade daí no texto ele diz que o único sinal que se revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolve na vida a fim de executar-lhe os designos porque em verdade não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor e sim a diligência em praticar o bem hoje aqui e agora quer acrescentar mais alguma coisa aí André Paulo é só a gente a gente compreender que Emmanuel ele vai dar uma vai separar e vai dizer que realmente assim a gente precisa colocar a mão na massa precisa realmente executar fazer as coisas porque ficar só na crença não é suficiente para quem é realmente seguidor do Cristo tem que executar não tem que pegar a enxada e cultivar mesmo fazer tem outro slide é outro texto é outro texto é interessante o seguinte que esse texto de João Moutinho se você pegar lá ele pega toda a perícope exceto a nossa o nosso versículo ele vai até o 31 no trecho que ele coloca no livro nesse capítulo chamado Os Dois Filhos mas e assim a gente conversando ontem eu, André e Israel o que a gente queria era chamar a atenção é o início desse 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 texto que ele vai falar mais da religião inclusive ele vai falar que a a religião ela é a a ciência que estuda a vida e o mundo noutra dimensão né então ele vai dizer também que simbolicamente a religião ela é a vinha do senhor porque é exatamente essa vinha né ou a religião que entre nós é que cultiva os frutos que iluminam os caminhos da espiritualidade então é através das religiões né dessa religiosidade que a gente vai então despertando para a consciência do espírito e aí ele traz uma uma definição que eu não não consigo localizar de onde ele trouxe essa definição que a gente colocou aí que é que Emmanuel né define é a a religião a legítima religião como processo de iluminação íntima e definitiva para da alma para Deus né então a quando a gente se depara com a religião nós temos então aí uma coisa muito séria uma coisa muito importante para as nossas vidas né daí talvez também seja a importante a gente raciocinar que a gente desdenhar né ou utilizar a religião a fé para outros fins que não seja o crescimento nosso e do próximo isso talvez tenha realmente uma repercussão muito negativa para nós mesmos né e talvez Jesus ali dizendo isso para os fariseus para os escribas né para os doutores da lei que tinham realmente assim o caminho já estavam envolvidos com a questão da religião mas estavam desvirtuando quase que por completo né e aí Emmanuel continua dizendo que essa legítima religião compreende a mais importante de todas as aquisições do espírito motivo pelo qual sua verdadeira doutrina não permanece no mundo sem representantes né então nós sempre temos exemplos encarnados entre nós que são legítimos representantes da verdadeira religião de como se portar de como se comportar de como se utilizar ele vai lá no final desse texto e vai citar o Gisele de Menezes vai citar o Barçanufo né que Isabela comentou vai citar também o Chico Xavier como representantes né com figuras que bem nos mostram como a gente deve lidar com essa ciência que estuda a as questões do outro plano do outro mundo então é isso que a gente dependeu do texto André tem outro slide aí tem ou não não então é porque eu pensei que veja só um outro comentário que nós destacamos na nossa na nossa troca de ideias ontem que é foi a primeira vez que eu fiz uma reunião para discutir o texto com o Paulo a gente espera isso Paulo marcou uma reunião a gente fez uma reunião de duração de uma hora mas foi boa e aí um dos destaques que fizemos que vai ao encontro do que Paulo falou em relação a valorizar a religião a reconhecer a sua importância o que aliás é algo que a ciência abraça hoje né eu vi o Roçandro estava ontem num programa da é uma reprise daquele programa de Luiz Torres na na RedeTV local e ele falou ele mencionou isso novo né que a religião tem um papel fundamental nas curas no equilíbrio do seio blá 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 e aí a gente destacou que é muito comum é uma situação muito peculiar do nosso movimento eu já conheci pessoas que se decepcionaram com o movimento espírita por quaisquer razões pelas pessoas né e um centro espírita que não faziam fazer um trabalho desajustado por uma pessoa espírita com quem se teve contato e a pessoa vacilou e aí a pessoa mistura uma coisa com a outra e deixa o espiritismo se afasta do espiritismo eu já observei essa situação em algumas pessoas próximas e naturalmente cada um sabe o que se passa dentro de si né eu não estou fazendo nenhum julgamento da postura da pessoa mas acho que a gente quando se afasta do espiritismo por decepção com o movimento a gente acaba perdendo muito né porque o espiritismo tem muito a nos oferecer então em considerando ele como a vinha né e João falou lembrou lá do livro dos espíritos João eu acho que os espíritos chamam isso de cepa ou é cepa ou é cepa e ele aquele galhozinho lá com as uvinhas e ele fala ele faz umas comparações dizendo que o sumo da uva é o espírito lá vai e é bem legal mas sendo o espiritismo uma vinha muito profícua que nos dá frutos muito bonitos é importante a gente valorizá-lo até mesmo quando o movimento espírita eventualmente nos decepciona o que já aconteceu possivelmente na vida de vocês na minha já aconteceu e o que vai acontecer já que quem compõe o movimento espírita e quem atua dentro dele somos espíritos somos espíritos imperfeitos Câmara show de bola gente são nove horas e vinte e três minutos a gente já está passou um pouquinho mas assim dentro tolerável certo chegamos ao final e aí eu deixo para a Elis e para e para Marisa fazer em breve as considerações finais e a gente passar para a prece ok gente eu queria só falar um pouquinho a respeito da da questão da seleção dos textos porque o Paulo até comentou aí que o texto do Moutinho não tinha tanta relação com o versículo né aí uma coisa que nós percebemos foi o seguinte que muitas vezes a gente nós vamos pegar os textos de Caligares Caibá ou então o Moutinho às vezes acontece deles focarem muito todos num mesmo ponto de vista por exemplo né o mesmo ponto e aí o que que acontece o que que nós fizemos para poder dar uma ênfase maior em cada versículo procuramos textos relacionados com alguma palavra uma expressão que estava no versículo mesmo que o texto não tivesse o Emmanuel não tivesse comentando exatamente aquele versículo então nós vamos procurar texto com nome com título de arrependimento inclusive Paulo nesse último aqui tinha um texto que eu acho que chamava Justiça mas nós não aqui não cita né o Paulo está falando tinha um texto chamado Justiça e aí tinha o anterior que eu acho que é de diferenças não sei é do crer né da crença então aí ficaram três textos e aí nós ficamos muito em dúvida em qual tirar então o que eu queria dizer que o pessoal que se interessar por adotar esse essa divisão por versículo muitas voltou estou escutando nada só sou eu caiu Marisa caiu Marisa ela aparece aqui mas acho que deve ter caído talvez a internet Elisa você quer comentar alguma coisa então Marisa não volta João só agradecer acho que a fala de André me tocou muito no sentido dessa passagem acho que a gente sempre faz o estudo para nós também né e já não é mais tempo da gente ficar questionando algumas coisas em relação que a gente precisa fazer acho que é essa mensagem que fica para cada um de nós e agradecer sempre a oportunidade de estar com vocês de estar aprendendo é sempre muito bom acho que a Marisa vai entrar de novo para terminar de fechar o estudo tranquilo enquanto ela não vem Marisa avisou que o celular que o computador ela desliga ela avisou no grupo do whatsapp eu vi agora ah tá então assim então para a gente ir para os finalmentes semana que vem a gente tem uma parábola que é bem maior é bem gigante também aparece Marcos e Lucas e a parábola dos vinhateiros homicidas a gente vai continuar falando de vinha só que vai ter assassinato é uma parábola que fortes emoções aí está com salvingando Israel e Júlia é isso eu olhei lá no face acho que vai ser a estreia de Júlia Júlia vai estrear aqui como como condutora da reunião mas é bem tranquila Júlia você vai ver que não tem mistério não certo é só seguir os padrões que a gente já faz e para esse final você tem algum pedido não é nem sugestão mas algum pedido para André se ele puder tocar alguma música Marisa avisou no grupo que é para a gente ficar prece mesmo que vai ficar ruim de voltar ela vai fazer a dela lá em sintonia com a gente beleza tranquilo o que a gente escolher está está tranquilo rapaz eu sou tão ruim para alguém não quer sugerir não mas a prece mesmo do acorde ok agradecemos Senhor Senhor nós te sentimos aqui aqui e Viva a sorte fraternal Na estrada da vida Conduz-nos ao meio Na alegria e na dor Seja o amor Nossa bandeira de luz Ava do bem Jesus